O preço da chama. Não é nome de filme não, é que o gás subiu de novo. A Petrobras autorizou mais um aumento, o segundo do ano. 5,1%. O ano passado nós tivemos 9 aumentos de gás. Em janeiro nós tivemos 6%. O nosso gás hoje, estava variado hoje, estava variado de 85 a 95. Agora vai ficar, não variado, de 90 a 100 reais. O que levar ao fogo ou servir à mesa, também está mais caro. O Procon Goiânia pesquisou os preços de 29 produtos de supermercado. A maior parte subiu, e alguns subiram mais. Achamos alguns produtos com a elevação e a variação muito grande, como o tomate, o pão, a batata, a margarina e a banana anônica. O tomate foi o carro-chefe, encontramos até uma variação de 180%. Ou seja, encontramos eles de 2,99 até 7,99 o quilo. A pesquisa do Procon também encontrou produtos mais baratos. O açúcar, o feijão, o leite e o café. Convém lembrar que alguns produtos estão mais baratos, porque há muito pouco tempo estavam caros demais. Caso do feijão, por exemplo. Ano passado, o roxinho aumentou 35%. O parceiro inseparável, o arroz, subiu 83%. Batatinha, 70%. E carne de segunda, quase 30%. Maria Rita, dona de casa com autoridade de quem vai sempre ao supermercado, não viu nada mais barato ainda este ano. Nos últimos tempos, os preços dos itens básicos da nossa cozinha têm aumentado muito. Nosso poder de compra só diminui a cada dia. Arroz, está um absurdo. O café, muito caro. O feijão, a gente nem sempre dá conta de comprar. O óleo, muito caro também. Então, assim, os itens básicos, esses subiram demais de preço. A inflação da cesta básica tem muito a ver com a pandemia. É que o auxílio emergencial aumentou o poder de compra daquelas classes que têm menos dinheiro. A produção caiu porque muita gente não pôde trabalhar. O dólar subiu e muitos agricultores preferiram exportar a produção do que vender aqui dentro. E aí entrou em cena uma velha regrinha da economia. Demanda alta, oferta baixa, preço alto. O gás tem um casamento conturbado com o petróleo. Quando o preço internacional sobe e está subindo sempre, todos os combustíveis derivados aumentam também. O gás, inclusive. Muitas donas de casa que não têm o dinheiro, vai ficar sem comprar o gás. Vai cozinhar na lenha, vai cozinhar no micro-anjo, não sei o que vai fazer. A sequência de aumentos golpeou seriamente um símbolo brasileiro. O prato feito. O nosso velho PF subiu 43% em 2020. Que desagradável essa pandemia.